E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o meu Nokia Lumia 1020, tá? Ele tá com o Windows Phone 8.1, tá? Que é o Preview. Aqui, ó, como você pode ver, tem vários efeitos, tá? Essa aqui eu irei mostrar esse aplicativo aqui, que é o Live Look Screen, que é a tela de desbloqueio animada. Aqui você pode tá escolhendo aqui alguns efeitos, ó, que vai mudar o formato da hora e também o formato da data. Irei escolher esse aqui, ó. Como vocês podem ver, aí não foi. Pera. Aqui você pode escolher esses efeitos. Vamos ver se agora foi. Ele ainda está na versão beta. Então, pode apresentar um pouco mais de erro e também outras atualizações irão vir para corrigir e também acrescentar mais detalhes. Aqui o formato da data, tá? Ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que é os dias da semana. E aqui, ó, o relógio. Isso aqui não sei que tipo de relógio é esse, é relógio solar ou algo assim. Entre esses modelos, você pode escolher outros aqui, ó. Tá vendo? Esse é o formato, ó. Eu achei ele bastante simples, não muito intuitivo. Aqui você pode escolher algumas fotos, tá bom? Você pode escolher fotos da galeria e escolher aqui ele passar de hora em hora, de quatro, quatro horas, de doze horas, por dia ou nunca, tá? No caso, ou ficará com a imagem que você queira, tá? Ou vai ficar com esse plano de fundo. Você pode escolher aqui usar imagens do Bing, ó. Tá vendo? Vai ficar muito bacana também. Tá aí, ó. Muito bonito. Então, pessoal, eu acho que é isso aí. Irei deixar na descrição do vídeo para quem tem o Windows Phone aí, que queira baixar esse aplicativo para a tela. Então, irei ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei e valeu!